Salve galera do Brape! Hoje o vídeo é um pouco diferente e eu vou mostrar todos os meus equipamentos e falar um pouquinho sobre cada um deles. Vou começar pelo capacete, é um dos itens mais comuns aí na segurança. Esse daqui é um Airo, modelo Aviator, o motivo pelo qual eu optei por ele é o peso dele, ele é muito leve e muito refrigerado, tem bastante entradas de ar aqui ó, não sei se dá para aparecer, aqui em cima as saídas de ar dele, então ele acaba sendo bem refrigerado. Olha lá dentro lá, não sei se vai aparecer na câmera aí. Fica bem fresco na cabeça, bem leve, dá para você aí curtir bem legal aí a sua trilha ou o seu motocross. Vamos para a bota agora, essa daqui é uma HN, o modelo dela é o modelo SG12. O motivo pelo qual eu optei por ela é pelo a segurança e o conforto que ela proporciona. Eu já tenho ela há um ano e dois meses e olha aqui, parece que está quase nova ainda, não gastou quase nada. Olha, pode ver, a sola dela aqui, mal marcou. Ela é uma bota que tem um custo um pouco elevado, mas eu acho que valeu muito a pena ter investido nela. Ela é articulada, fica bem macia no pé e dura bastante, que é a mais importante, você gasta um pouco para investir no jogo dela. De todo o meu equipamento que eu tenho até hoje, eu acho que esse aqui foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Realmente, muito boa bota, recomendo. Já usei várias, essa daqui superou as minhas expectativas. Mostrei agora aqui a joelheira, essa daqui é uma Matus Hensin, é uma joelheira bem simples, tem um custo aí bem acessível. Um bom custo-benefício, por sinal. Ela é um plástico aqui, bem resistente. É lógico, não se compara com umas joelheiras aí profissionais de fibra de carbono ou de alumínio, mas é um ótimo custo-benefício. Ela é bem forrada aqui por dentro, ó. Bem confortável na perna, né? Mesmo por debaixo da calça, ela fica bem flexível, não atrapalha em nada quando você está andando. É claro, é uma joelheira só para batidas leves, né? Se você tomar uma batida aí muito forte na perna, um tombo muito forte aí, alguma coisa, ela vai acabar quebrando, né? Mas, é um ótimo produto, assim, principalmente para quem está, às vezes, começando e não quer ter um equipamento de alto custo, né? Ela tem três fivelas aqui, assim, ó. Dá para você regular o comprimento de cada um. Ela não é com aqueles velcro, né? Que, com o tempo, acaba não grudando. Ela tem um engatinho rápido aqui, ó. É só você encaixar. Encaixa e solta todos os lados. Então, legal. Uma boa joelheira para começar. Agora é o óculos. Esse daqui é um óculos da 100%. Ele está com uma lente espelhada. O motivo pelo qual eu optei por ele, já é o meu segundo óculos da 100%. Ela é uma marca muito boa. Vale a pena o investimento, porque o último meu desse daqui, durou quase um ano a lente, fora a armação, que eu troquei ainda a lente dele. Que você tem também só a lente para comprar. Então, você paga um pouco mais caro, comparando com os outros. Mas ele dura muito mais. Então, eu gostei. Estou usando ele. Esse é o... Abri uma observação, né? Que esse é o original. Não é aquele da... Chinêsinho lá da AliExpress. Que, pelo contrário, Nunca usei. Mas, pelo que eu vi relatos ali, Eles não... Não tem uma durabilidade igual a desse daqui. Esse daqui é a cotoveleira. Também simples. É uma cotoveleira da ASW. É do modelo que você veste ela. Está vendo? Parece um... Um elástico aqui. Mostrei aqui, ó. Vestiu, está assim. É uma cotoveleira da Simples também. Do mesmo estilo da joelheira. Tem um custo bem baratinho. Para quedas leves, ajuda bastante. Pegar aqui a luva. Essa daqui é uma luva da ASW. É uma luva simples. Mas, ela é bem robusta. Essa daqui já está indo para um ano e três meses. Ainda não está rasgada. Tem um... Uma marquinha só aqui na ponta do dedo. Está quase na hora de... De trocar ela. Mas, ainda... Dura mais um pouquinho. Aguentou bastante mesmo. Apesar de... Das roiadas. Ela... É uma luva bem... Das que eu usei... Não faz aqueles... Calo na mão. Como é que não faz? Faz. Mas... Eu tinha outras luvas que chegava a sair até o couro, assim, do... Do calo. Então, essa daqui faz um pouquinho, mas... Comparando com as outras... Acho que o material dela aqui, ela é bem macio nessa parte. Muito boa a luva. Recomendo também. Da ASW. Não é uma luva cara. E está aí, aguentando até hoje. Vou pegar a calça aqui agora. Essa daqui é uma calça da IMS. É o modelo fluorescente. Eu já... Usei várias calças da IMS. Essa daqui é a minha terceira. Ótimo custo-benefício. São calças bem acessíveis e duram bastante. Tem umas cores bem legais. Eu gostei bastante dessa daqui. A parte mais legal dela é que aqui no joelho ela tem um elástico para dobrar. Principalmente quando você está com a joelheira. E do lado de dentro aqui, ela tem um couro mais grosso. Às vezes para se pegar no escapamento, ali no motor, na pedaleira. Ela não rasga fácil. Sem contar que também que eu acho o visual dela bem legal. Gostei bastante. E o que é melhor? É baratinho. Esse daqui é a meia ou o meião, né? Também é das mais simples. Essa daqui é da Stokovic. Bem comprida, principalmente para a gente que é piloto um pouco mais alto. Tem quase 1,90. E as outras meias acabam não chegando no joelho. Que daí a joelheira fica fora do meião e começa a esfolar um pouco a perna. Essa daqui, ó. Ela é bem comprida. Chega até para cima do joelho. Aqui embaixo é onde fica o pé, ó. Dessa parte para baixo. Ela é um material mais grosso. Fica com o pé bem confortável. Absolve bem o suor, né? E dessa parte aqui para cima. Ela é um tecidinho bem fininho. Bem fresquinho. Não esquenta muito e fica bem legal. Agora aqui, ó. O colete. Esse aqui é um colete da ASW também. Ele não é dos melhores. Eu tinha um da Fox. Eu gostava bem mais. Porque a emenda dele, ele é feita com essas bolinhas aqui, ó. Tem tipo um rebite. E eles colocam uma bolinha, ó. Aqui por cima. Isso daqui, quando você põe por debaixo da roupa, depois você põe a mochila, o camelback e tudo. Essas bolinhas ficam tudo forçando na sua pele e acaba ficando incomodando. Então, eu preciso trocar de colete. Nem estou usando ele. Porque eu não fui muito com a cara desse daqui, não. Vou pegar aqui agora o óleo. Dois tempos. Que a minha moto tem que misturar. Eu uso o Motul. É um óleo bem renomado aí hoje em dia no mercado. E eu já testei outras marcas e outros óleos. E eu gostei do resultado que eu obtive com essa daqui. Principalmente no funcionamento do motor. E para misturar ele. Vou mostrar aqui, ó. Os misturadores de óleo. Tenho até dois aqui. Um é o maior que eu uso no meu. E o menor é que eu uso na matinha do Gui. E esse daqui é um produtinho bem legal. E esse daqui, quem me mandou, foi lá o nosso amigo lá, o Coruja Luthier. Do canal Resistências Dois Tempos Brasil. Mandou até uns adesivinhos aqui, ó. Bem legal mesmo. Estou usando bastante, hein, Coruja. Valeu mesmo pelo presente. Está sendo bem útil para nós que temos essas fumacentas. Aí, quem interessar nesse daqui, é só conversar com o nosso amigo aí. Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês verem depois. Muito legal. Funciona bem pra caramba. Valeu, Coruja. Para quem quiser dar uma conferida nos... Onde eu consegui, ó. A maioria desses equipamentos aqui. Eu vou deixar aí na descrição o link das lojas, tá. Faltou falar da câmera, mas é a... Eu não posso mostrar ela aqui porque eu estou usando ela para gravar esse vídeo. É uma GoPro Hero 4 Black. Eu tenho ela há quase dois anos também. Me acompanha há muito tempo. Ótima câmera, por sinal. Mas é isso aí. Eu tenho aí a intenção de fazer outros vídeos desse tipo. Talvez falando um pouco sobre a moto, custo, manutenção, né. Consumo aí e tal. O pessoal pergunta bastante. Vamos ver se... Se esse vídeo tem um feedback legal aí, né. Então, se você curtiu aqui esse vídeo, né. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Aquele gostei. Para dar uma fortalecida no canal. E sempre está motivando a gente a continuar com o nosso trabalho. E para você também que está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal. Eu convido você para se inscrever aí embaixo aí. É de graça. Não paga nada. E aí você recebe todos os vídeos novos. É... Assim que foram postados, logicamente. Bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.